Obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Deputada de Estado, Sras. Deputados. Bem, hoje como sabemos é um dia de luta convocado por uma central sindical e o PCP de forma legítima trouxe à discussão esta temática, o que aliás agradecemos, é normal e legítimo que eu trago. Mas eu gostava de recordar porque há quem gosta de desvalorizar e até há quem privilegie a luta e a contestação em determinados acordos. E portanto é preciso recordar que há dois acordos que foram estabelecidos com os sindicatos, liberamente estabelecidos com os sindicatos, um para o setor privado, outro para o setor público e que visam precisamente reequilibrar a distribuição da riqueza, nomeadamente através de um acréscimo de mais 3 pontos percentuais do peso do PIB nos salários. Cada partido político pode pintar o quadro da coca entender, mais negro, menos negro, cinzento, eu cá gosto de o pintar, eu cá gosto de o pintar de cor de rosa, mas também não vou dar longe. Agora, há um dado, há um dado, Srs. Deputados, que é incontornável, que é incontornável. E, contrariamente àquilo que a Sra. Deputada diz, não é a caducidade que mede as vicissitudes da contratação coletiva, são as crises. São as crises. Se fizermos, é preciso fazer um gráfico e pegar no ano 2000 e vir por aí fora. Quando há uma crise económica ou financeira, ou o que seja, de facto a noção coletiva vem cá para baixo. Pois os dados do primeiro trimestre, aliás, dos primeiros 5 meses deste ano, mostram que a noção coletiva está com uma pujança como nunca teve. Está a voltar aos níveis de antes da pandemia e é feita livremente pelos sindicatos. E vai neste momento com uma média de 8% obviamente de aumento de salários. Eu não quero discutir em médias porque este aumento de salário até é superior em certos setores, em certas empresas, porque depende muito o aumento que se venha a obter da riqueza pecuniária da contratação coletiva. Há acordos que só têm praticamente a tabela salarial e mais de umas rubricações pecuniárias. Há outros acordos que têm. E, portanto, o que nós sabemos é que o Governo, o que eu vou dizer é um clichê, não há nenhum Governo, nem este nem outro qualquer, que possa determinar aumentos salariais para o setor privado, genericamente falando, por decreto. Mas pode utilizar instrumentos e este Governo tem utilizado os instrumentos que têm ao seu favor. Olhe, o salário mínimo de 2015 a 2026 vai ter um aumento de 78% com uma inflação de 23%, mais ou menos, ou 24%, ou que seja, 30%, tem um aumento real do salário. Há pouco tempo ninguém falou, parece que isto passou despercebido na sociedade, foi emitida pelo Governo, uma portaria das condições de trabalho para os chamados trabalhadores administrativos, que preconiza aumentos entre 7,8% a 8,1%. Abrange cerca de 100 mil trabalhadores. Depois, este ano, as portarias de extensão, que é um ato administrativo que o Governo pode aplicar, estendendo a contratação coletiva a empresas e a setores que não são subscritores de acordos, está em bom ritmo. E, por fim, os benefícios que estão consignados no Acordo também de Rendimentos de Médio Prazo, com uma majoração de 50% em sede e RS, às empresas que, de facto, por via da negociação coletiva, aumentam os salários pelo valor de referencial ou acima do valor de referencial. E é aqui que vem a minha pergunta para o Sr. Sra. de Estado. Qual é, de facto, o grau de execução que o Governo acha que o Acordo de Médio Prazo tem neste momento e que medidas ainda faltam implementar para este ano de 2023? E se o Governo, relativamente a esta questão dos benefícios fiscais, já emitiu a sua interpretação relativamente aos critérios de acesso à majoração, a esta majoração, em sede e RS dos encargos de homens estadiais? Muito obrigado.